Olha gente, após a flexibilização do decreto estadual, a rua fechada localizada na Orla de Maceió foi liberada ontem para lazer das famílias. Mas, apesar do uso de máscara ser obrigatório, muita gente não estava usando, lamentavelmente. William Stavares. A rua fechada, que é utilizada como espaço de lazer, voltou a ser liberada a partir deste domingo, dia 9 de maio, das 8 da manhã às 16 horas. Essa permissão foi concedida pela Prefeitura de Maceió após a flexibilização do decreto estadual, o qual também libera o uso das praias. As apresentações artísticas, culturais e esportivas que promovam aglomeração também estão proibidas. A Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social ficou de fiscalizar essa situação. Por mais que o espaço tenha sido liberado, as pessoas precisam seguir as recomendações sanitárias. Infelizmente, a nossa equipe de reportagem flagrou diversas pessoas sem manter o distanciamento social, como também sem fazer o uso de máscara. E lembrando que o uso de máscara no Estado agora é obrigatório, uma vez que se tornou uma lei estadual. Da Ponta Verde, William Chavares.